Bom dia, meus amores! Está começando agora mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é um pouco diferente. Nós estamos lavando a máquina, né? Nós estamos lavando o trator aqui e o Balmete de mamãe, né? Vamos lá. Bom, gente, aí aqui ele está encostando o trator para a gente poder lavar, certo? Aí agora, ó, estamos barrendo para poder lavar ele. Nossa ajudante aí. Aí, aí, ó, o Rodrigo está ajeitando os pregos que estão para cima e aí ele está ajeitando. Quando puxa um saco ou quando empurra a caixa, aí engancha. Então, vamos lá. Aí, ó, o Rodrigo está ajeitando. E aí, ó, a gente lavou já a carroceria, né? E agora a gente vai lavar o trator em si, né? Que está bem sujo. Esse trator, gente, é um Balmete dos antigos. E aí, ó, a gente vai lavar o trator. Ó, gente, aqui é assim. Aqui é a marcha, né? Ele tem três marchas e a ré. Aqui é os pedaços do freio, os dois freios, do lado direito e do lado esquerdo. Aqui é o acelerador. Aqui em cima, essa alavanca aqui é o acelerador de mão, certo? Se puxar para cá, ele acelera sozinho, tá bom? Aí tem o botão de desligar, né? Aqui, ó. Botão de desligar. A chave. Aqui é a bichinha do hidráulico. De levantar aqui, né, ó. Aperta lá e levanta aqui. Ó, gente. Aqui é o radiador do trator, certo? Aqui em cima, ó. Pronto, gente. É, vou finalizar esse vídeo. Foi um vídeo rápido, só lavando aqui o trator, né? E quem é novo por aqui, é... Inscreva-se nesse canal, viu? Deixa o seu like. Deixa o seu like. Comente muito e compartilhe com seus amigos, certo? Aqui é o meu ajudante. Tchau, gente! Tchau.